Na véspera da inauguração do Portal da Amazônia, trabalhadores da Prefeitura de Belém davam os últimos retoques em cada detalhe do novo espaço. Tudo tinha que estar no lugar. Marcelo é morador do bairro do Jurunas e vive a expectativa da inauguração. O sorveteiro chama a atenção das pessoas para que cuidem bem do local. As pessoas tenham muito cuidado, para valorizar, porque é um lugar bonito, para a pessoa ter cuidado. Isso aqui é um lugar de passeio, de sossego. Você vir com a sua família, vir passear na orla. O palco onde acontecerão os shows e apresentações culturais já está montado, mas o que chama mesmo a atenção é a vista privilegiada para o Rio Guamá. Este servidor público trouxe a filha para conhecer o portal. Para ele, o local, que demorou quatro anos para ser construído, agora será o orgulho da capital paraense. Foi uma mudança importante para Belém e eu estou achando que vai mudar a questão do turismo, a questão da geração de emprego, de renda. Eu não faço referência a prefeito, mas eu acho que a prefeitura fica na história ao fazer e ao realizar um grande sonho dos paraenses. A minha canoa fundou quem me salvou